E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio passado, eu parei nessa fase aqui, que não é uma fase obrigatória. Você pode escolher, optar por não jogar aqui, mas eu vou tentar, tá galera? É, cara, isso daqui eu vou me estressar, galera. Eu vou me estressar porque, cara, tipo, eu gosto de fase de puzzle, mas... Ah, cara, enfim, puzzle que você quebra a cabeça pra resolver. Não esses puzzles que você fica perdendo toda hora, que é difícil de passar. Isso daqui, estressa demais, mas tudo bem. Cara, é porque eu vou muito para... Vamos lá, galera, vamos lá. Calma, alé, calma. Não se estresse, fica na tranquilidade. Aqui é tranquilo, é só ficar pressionando, pressionam. E aí é só pegar o time, certo? Ó, agora, pronto. Agora aqui é complicado. Beleza. Aqui, tipo, eu tô jogando no analógico. Na setinha eu não consigo mexer. Na setinha, no caso do que eu falo, é do controle. Eu acho que aqui, pelo computador, seria mais tranquilo de se passar. Tá? Pode ser bem sincero, galera. Beleza. Tá, aqui... Não, aqui definitivamente não tem como, velho. Aqui o jogo quer me ferrar, pô. Não tem como. Galera, eu vou ter que cortar. E quando eu chegar lá, eu volto. Porque aqui, senão, o vídeo vai demorar 20 minutos, tá? 30 minutos. 1 hora, 2 horas e fim. E aí... E aí... Beleza, galera Consegui Não, não, mano O carrinho agora na rua não, galera Passando o carrinho na rua quando eu conseguir, mano Tá passando um pouquinho carrinho na rua Vocês estão ouvindo, eu sei que vocês estão ouvindo Porque o microfone que eu uso é potente pra caramba Qualquer criancinha gritando na rua Vai aparecer Mas enfim, olha só, eu sou tão Um cara tão mito Que o carrinho passa na rua Quando eu finalmente passo Da parte que tava ali me embananando todo Beleza E aparentemente tem mais puzzle Olha só que coisa bonita Tá? Beleza, galera Sai só Mano, deixa eu cair aqui, mano Nossa, não ia ficar bosta Essa zozinha Beleza, galera Ao todo eu demorei 6 minutos e 14 segundos pra passar Beleza? Então você olha o minuto do vídeo E vê quanto tempo que eu demorei pra conseguir passar E conseguimos passar Olha só Quando a gente consegue passar Olha só que maneiro Mais uma luzinha Então é importante a gente liberar as outras luzinhas, galera Eu sei que na minha casa eu não fiz 100% Beleza? Então... Enfim, né? Beleza, vamos lá Partiu agora, galera Pro vídeo não ficar só nisso aí Pra a segunda fase Ah, mano Tá passando o carrinho na rua de novo Galera, eu vou finalizar por aqui, beleza? Eu vou cortar Tipo a minha parte do vídeo Então esse vídeo foi bem curto Mas é isso aí Um vídeo Não vou dizer como é Um vídeo normal Só que com menor quantidade Carrinho passando na rua de novo Whatever Tamo junto, galera Deixa o like, se inscreve Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau